Essa aqui é pra você que achou que eu tava me sofrendo Uh, vai vendo Uh, vai vendo Olá, bronsetes, aqui estou eu Mais uma vez, pra contar pra vocês como foi A grande final do nosso querido mundo de loiro E como nunca pôde faltar, tivemos nosso grande apresentador Que não é grosso, é dócil E ao seu lado Pra minha eterna mala, eu carreguei durante essa viagem inteira Pelos Estados Unidos, só mais um dia é dócil Porém do outro Pra balancear, pra jogar no meu time De um lado, aqui eu preciso de STV Depois, foi a vez do nosso querido Wolf Dar as caras Pode comer agora Em seguida, tivemos a ilustre aparição De um dos maiores DJs do mundo O incrível Clayton Rasta Já na apresentação dos jogadores O nosso Deus, Faker, estava putaço Já o Bambi, mandou essa E o pequeno Wolf, também não ficou de fora da zoeira Depois, nosso grande Chaep mandou essa Olha, eu acho que todo mundo quer saber se vai ter NL suporte Se vai ter Lank suporte, também foi treinado aí Ao longo desses dias Espera aí, acho que eu gravei a stream errada MF suporte E agora Lucas, isso só pode ser a rinha do Picoca Em seguida, o Tixinha revelou um grande segredo E disse que a barriga do mitológico está cada vez mais grande Porque ele já está grávido Há nove meses aí, praticamente Já dentro de jogo O nosso incrível Faker Foi trollado pelas galinhas Ao vivasso Na sequência, o Tixinha disse Que quando o assunto é punheta O melão gosta de Bater demais Depois, foi a vez da Karma Chegar mais rápido que a ambulância do SOS Pra salvar seu companheiro É, tava subindo também a Karma do Wolf Pra ajudar ele com as coisas precisas Acaba sendo pego Onda Sônica, acerta Vai cair, vai cair Consegue o escudo Ainda vivo Alint não encaixa É um milagre É esse que até resgata o companheiro Já na Top Lane A Pop estava brincando de dar marretadas Só de zoeira mesmo Sai, filho da puta Agora no teleporte Vai tentar jogar ele pra longe O filme, exatamente isso Pra perder um pouco de farm, né? Em seguida O Crown mostrou Que a Samsung Não vende TV Somente de plasma Na verdade É só LED E olha o Crown Tentando voltar com bastante dano Pra cima do Faker Apanha pra bastante Ultimente E tá lá Não teve ultimente Não teve nada O Crown na agressividade Mostra quem vai mandando Na rota do meio Na sequência O mitológico Mostrou alguns sintomas De cegueira Eu pego e vou pegar Gastar o Flash E tem também Exaustão Acima dele Os dois teleportes Acabam não saindo Não vieram os top laners E olha só Na verdade o clube veio Os clube O clube acabou vindo Depois O Chaep Voltou a aprontar Das suas E disse que o pau do GSTV Cresce gigantescamente Ao longo do jogo E ao decorrer do jogo Notávamos Uma partida bastante equilibrada Graças a Pop Que colocava pressão Só girando ali O pirulito Depois Foi a vez do Wolf Dar esse lindo Flash E em seguida A Keklin Fez uma jogada Tão rápida Que nem meus olhos Precisos De um bronzete Conseguiram acompanhar Na sequência O mitológico Mandou um palavrão Ao vivasso E depois A Pop Voltou a aparecer Com essa bela ult Já no final da partida A SKT Pra dar uma variada Garantiu sua vitória E abriu 1 a 0 na série Mas a SKT Vem pra tentar Decretar e confirmar Agora sim 1 a 0 na grande final E no intervalo O dócil Voltou com suas gracinhas Que equipe de analista Que eu tenho Meu Deus Concordo Que orgulho de vocês Segura a onda aí Agora sim E não parou por aí Porque Logo em seguida Já mandou essa É Pois é Os grandes Também erram Você acha que Só você fazer isso Daí na sua casa? Aqui também Gosto também E nos piques E bans Como jamais pode faltar Em um alzeiro De verdade O core de ATA Mandou a famosa Boiachaga Ao vivasso Já dentro do segundo jogo Algo extremamente estranho Aconteceu Porque o Faker Que nunca usa a skin Por ser muito humilde Apareceu no jogo Com sua skin Do Ryze Em seguida Uma situação Um tanto quanto Curiosa Aconteceu Já no final do jogo O Team Solo Faker Conseguiu fechar a partida Com um estompe Tão grande Que lavou eu Colocar mais uma partida Nos X Vídeos Assim como também Caiu o Cube A segunda Vem logo na sequência O caminho tá aberto O Nexus tá exposto E a SKT Terceiro jogo O Cidro Terceiro jogo O Citológico Maep Soltou essa Vai ainda se mantendo Com igualdade Mas equilibrada Igualdade tem que ser equilibrada É uma igualdade desequilibrada Eu ainda não conheço E depois O Tichinha Começou a fazer birra Tudo eu gente Tudo eu Em seguida Em seguida Nosso mito das piadas Mandou essa A Zyra do CorkJ tá fortinha Tá ajudando bastante Na questão do dano Só pode ser no dano mesmo Porque com quase 40 minutos Tar zero 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 É quase digno De um bronzete No decorrer da partida A SKT Estava enfrentando Tantas dificuldades Que finalmente Quando ganhou a luta Com o Wolf Até lutou Pra comemorar Depois O ADC da Samsung Deu esse dash pra frente Tão bonito Ao ponto de Deixar até mesmo Deu os Kaleck De boca aberta E pra manter a emoção Tinha que acontecer Aquele roubo Ao vivasso Olha o ambício O ambício É um roubo O dragão O ancião Opera um milagre Salva a Samsung E brilha na grande final Em seguida Ao olhar bem Pro farm do Faker Pude matar Que se juntar Meu farm Das últimas 6 partidas Não dá o que ele farmou Em um jogo Triste vida de um bronzete Hello darkness My old friend No final O jogo já estava mais extenso Que o pau do GSTV Mas por fim A Samsung Mostrou sinais de vida E com a vitória Deixou a série No 2x1 O Nexu está exposto É o brilho da Samsung É a hora É a explosão É o momento A Samsung Garante A vitória Já no quarto jogo O Chaep Mandou essa Está longe De Mega Nara ainda E só estava o CoreJJ Olha só O CoreJJ Expamando o símbolo Da Samsung Está ousado Estou ousado Você é muito ousado Você sabia Na sequência Foi a vez Do Tichinha Voltar a aprontar Mais uma das suas Olha o plank Do tamanho do melão Pequenininho Pois é Realmente foi bem pequenininho Para ali E para fechar o quarto jogo E embolar totalmente a série Os explosivos celulares da Samsung Fecharam a partida com vitória E empataram a série Em 2x2 Depois Tive a oportunidade De tirar algumas dúvidas Com o Chaep Mitológico O que devo fazer Se me oferecer em sorvete Com gosto de pau Mas e se for pau Com gosto de sorvete Agora no quinto E decisivo jogo Tudo corria bem Para a Samsung Até que o espírito do micão Se apoderou do corpo do Jim E ele acabou ficando Mal posicionado E olha no que deu E agora o Mank foi pego Mesmo assim Olha o Ruler Que isso Nossa ele ativou em 1 Sobre a senhora para morrer Vai ter que sair O Corigine fica para trás Se sacrifica Pelo colega Agora o Ruler Deu uma calecada Sem deslocação arcana E aí tem que estar lá Um suporte para salvar Você já passou por isso Sempre salvando Seu AD Carry Que se joga Na hora das lutas ali Hello Darkness My old friend Graças a isso A SK da Arros Arre ganhou a base Da Samsung E com isso Fechou o Mundial Com mais uma vitória E com o mais importante De tudo O título Se pode comemorar A SKT É Tricampeão Mundial de League of Legends Histórico Com essa imagem maravilhosa A comemoração da SKT Faz 3 a 2 Na série da final Em cima da Samsung Galaxy E se prova De novo O melhor time do mundo Mas a zoeira Não acabou por aí Porque eles ainda Tiveram tempo De experimentar Umas jaquetas Numa lojinha ali do lado E depois Os membros da BODMN Trocaram porradas Ao vivaço E na hora de entregar As medalhas Primeiro Tivemos o Tridamere Quebrando a medalha Ao vivaço E depois Tentaram deixar ele No vácuo Mas ele não deixou o barato E no fim É claro que não poderia faltar Mais uma troca de carinhos Entre nosso casal Tá certo É com muito prazer Que eu dou Adeus a você Eu não aguento mais você Não aguento mais você Não, a gente vai se ver No Brasil ainda Esse foi mais um Mundial da zoeira Falou com os herdes Até o próximo vídeo Com muito mais zoeira E com a SKT Que daqui uns 10 anos Vai ter stream Pra todos os campeões do jogo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E mostre pro seus amigos Pra nos ajudar É nóis E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?